Tá gravando no lugar certo? A gente... No lugar certo? No momento certo? Porque depois vem aquela mensagem Nossa, você não vai acreditar, gravamos tudo em câmera lenta Aí eu fico, hahaha, zoeira Não é? É toda vez que isso acontece Mas eu só olhei pra garantir que não fosse dessa vez também Sim... Eu botei essa responsabilidade pra você agora De olhar Tá tudo certo Tá tudo certo Como é que faz isso aqui mesmo? Não sei Nossa, faz tanto tempo, né? Não sei E ainda tô com sono? Nossa, meu Deus do céu Verdade A semana nem começou e eu já não aguento mais Aí depois que não aguento mais, eu aguento mais um pouquinho Aí aguento mais um pouquinho Aí quando você tá embalando... Ih, sexta-feira É... Aí começa o trabalho de verdade Verdade E antes de começar esse vídeo aqui Eu queria deixar, mano, na descrição Uns vídeos que eu estou fazendo pra 8 Ball Pool do Brasil Se você não sabe, o 8 Ball Pool é o maior jogo de sinuca do mundo E, ó... Tem 10 milhões de usuários por mês só no Brasil É gente pra caramba E eles me convidaram pra ser apresentador do canal Então... Tá saindo uns videozinhos daqui, ó... Depois me digam o que vocês acharam Ai amor, finalmente você tá apresentando alguma coisa Não é só Até que enfim Até que enfim Casamento dos outros É verdade Chega de apresentar casamento Mas se você quiser me chamar pro seu casamento apresentar Ainda tô fazendo esse serviço aí Um monte de histórias garantidas Ah, ixi, diversão à beça Amor... A gente não falou disso Mas é um acontecimento muito importante, assim... Porra? De passagem, como diria você De passagem, não Diga-se de passagem Diga-se de passagem É muito com sono É verdade Diga-se de passagem Eu não falei isso Só não abri a boca Chique, 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 chique Como diria Crack Neto O Neto fala assim Como? Diga-se de passagem, garotinha Ah, é? É um baita jogador Diga-se de passagem Pra mim, isso é você a referência Os outros não contam Deixa Crack Neto ouvir isso Desculpa Mas... Aconteceu, amor O primeiro filme ficção filmado no espaço Não científica? Aí eu já não sei Aí eu já não sei Se for o primeiro filme de ficção científica, beleza Eu quero ver o primeiro filme de ficção não científica Mas eu acredito que um filme deve ser um patriótico pra caramba Do jeito que os americanos gostam de fazer Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, sim É o que os russos tentam fazer e todo mundo fica Então não vai tocar o hino da russa do começo ao fim do filme? De fundo Pode ser que toque Pra motivar a galera Pode ser que toque Pode ser que toque Mas olha, ao invés de dar muito orgulho no povo russo Que as vezes a gente precisa dessas coisas tipo Água verou vinho Alguma coisa que inspira a gente Fizeram isso na russa também? Ah, em todo lugar Tipo, alguma coisa pra animar o povo, né? Pra se sentir animado, honrado e tal E o efeito completamente ao contrário Ahhhh Sabe qual é? Qual? Todo mundo ficou... Bravo Chateado Puxa Puxa Que puxa Puxa, puxa que puxa, hein gente? Fiquei triste, hein? Olha, não fiquei satisfeito Porque primeiro, todo mundo começou a meio que contar os dinheiros que foram gastados, né? Pra aquilo que pode... Mandar essa galerinha pro espaço E aquilo que poderia ser filmado de boaça na... Na terra do estúdio Do jeito que os antigos faziam Isso Mas tudo começou... Que a gente tem... Dentro da favela? É... Como sempre Todas as coisas geniais começam lá É porque quando você falou do mesmo jeito que aquela menina canta música Tudo começou... Dentro da favela Aí aparece pra gente Bons tempos de YouTube, hein? Nossa senhora É que eu não tinha tiktok ainda Ia bombar Nossa A gente tem uma agência especial chamada Roscosmos Roscosmos Tenta agora pronunciar isso Que não é a mesma do Karajov É a mesma É a mesma? Ah, só tem outro CMPJ? Não, é toda uma... Mas é meio que modificou, né? Depois de... Que União Soviética caiu, né? Aham, tá Agora chama... Tem NASA, tem Roscosmos Ah, Roscosmos E... E o cara principal dessa... Dessa... Dessa história Dessa história Usa Twitter Muito Ah, então... Então... Aí ele deve ter visto alguma postagem do Elon Musk Que falou Eu consigo fazer mais legal ainda Quase É? Quase, porque eles ficam se espetando o tempo inteiro no Twitter Hum... Um outro Mas... Elon Musk Não tem muito a ver com essa história exatamente Dessa vez Dessa vez Mas o que é quando começou... A rolar... Um boato... Que vai ser filmado um filme... Pelo... Famoso Hollywood Uhum... Hollywood Hollywood Como mais parecido... Vai mais conhecido como Santa Madeira Que vai ser filmado um filme com... Claro que com Tom Cruise No espaço O cara chamado... No espaço, espaço O espaço, espaço O cara chamado Aragózin Nosso Aragózin Do Roscosmos Roscosmos Ele ficou com pulga atrás da arelha... 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 E decidiu que a gente vai ter... Não, a gente tem que ser primeiro Mas a gente não tem roteiro Ah, escreve qualquer um aí, vamos Exato Com certeza tem alguns pra provar E escolher algum de espaço Se eu for naquela gaveta e achar um roteiro Exato E foi muito... Tudo muito rápido Aquilo de Santa Madeira Foi só um boato Ninguém 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 Confirmou nada Confirmou nada E Tom Cruise ainda, né Tipo... É mais estereotipado do que você pode imaginar Sim Mas enfim Saiu notícia, né Que... Vai ser filmado Pronto, acabou Tá confirmado Roscosmos oficialmente Chora quem quiser chorar Reclama quem quiser reclamar Aí começou a reclamação assim Cair pra tudo qualquer lado A galera da internet Não gostou nada disso, né Principalmente porque é caro E com meu dinheiro Rico dinheirinho Meu dinheiro Ao invés de, sei lá Construir mais escolas Fazer mais coisa pro povo Vocês vão gastar isso tudo Pum Jogar no espaço Exatamente E jogar Aí tem mais uma história que deixou a galera toda chateada Boladona 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 Na madruga boladona sentada na estação espacial Porque tem um... Tem... Existe um... Uma programação de viagens, né Pra... Pra... Pro espaço Não é chegar ali E... Tipo fechada por alguns anos, né Então pra você lançar essa gente pro espaço Você tinha que tirar alguém da fila E tiraram alguém da fila Entendi Tinha um cara, Andrei Babkin Que estava se preparando anos pra ir pro espaço Pra trabalhar Não pra ficar mais coisa Não pra fazer uns vídeos Uns tiktoks da vida Tudo Lá no espaço Tururu Tenta passar um cachorro quente no espaço Respirar sem a cápsula Não, nada disso Ele ia pra trabalhar Porque as... O pessoal lá no MKS Que é... Não sei o que que é Como que chama MKS em português Que é uma estação internacional de... Espacial É, a gente chama de... Estação Internacional Espacial Então eu sabia Eles trabalham lá Não tão de bobeira Não é uma colônia de férias É... Eles não tão lá porque o café é gostoso Apesar de ser muito bom Eu já não sei Eu já não sei Falar que saudade do cafezinho da estação espacial É, então Porque sabe O brasileiro fala que O melhor café vai pra fora Mas não é que vai pra fora fora muito fora Exato O que vai pro espaço então Vixe Se o que vai pra fora já é bom Nata da nata Nossa De café De outro mundo Escolhendo grão Praticamente A resistência do meu povo russo Eu tenho muito orgulho deles Porque O que eles fazem quando Falaram Pronto Foram pro espaço Diretor e a atriz O que que eles fazem? Ficou chateado com essa história Não Eles não acreditam Lá 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 É mentira Não foram nada E com certeza Ia pegar Essa notícia ia pegar Que na verdade é um fake news Que eles não foram Que eles estão escondidos Lá na garagem do robôs Estação espacial É internacional Então a gente tem Gente de outros países E tal Então seria Muito mais fácil De vazar essa Que foi mentira Uma foto eles podem mandar Aqui ó Tem ninguém não Então Aí os russos meio que Acreditaram né Tá bom Beleza Tá Dessa vez vocês foram Então eles ficaram 12 dias Filmando lá Atrapalhando o trabalho Dos outros Né Porque O cara tá sozinho Filmando ela E tal As coisas que não podiam Lógico filmar aqui embaixo Mas beleza Não, mas espera No filme É só ela Hum Não é um filme inteiro Não É só parte do filme Ah Tá lá Seria um filme meio chato né Chato pra caramba Caramba Olha o roteiro tem que ser bom É Aí tá lá o cara trabalhando Aí vem o diretor Você pode fazer menos barulho Por favor Mas não será isso Ah é Porque Quando eles voltaram Ela tava contando que Os cosmonautas Quando terminavam o trabalho deles Ainda ajudavam eles E faziam também Nossa que jeitinho de trabalho De faculdade né É Vai ficar incrível esse filme Não Não sei gente Vai que A gente tava agora E agora E agora E agora E depois a gente vai apagar a língua Capitão Jay Nacolson Você consegue fazer o áudio aqui pra gente por favor? Exato Segura aqui o microfone É E aí tá ele rodando com o microfone O diretor O diretor que é Klim Shepenka Ah aliás Os nomes né Os nomes são Yulia Perisild e Klim Shepenka Yulia Perisild é uma atriz Ela é atriz na Rússia e mais natural Agora ela também é uma atriz no espaço É Na mais natural ela é da Estônia Ah Então ela Agora falam que na real não é uma atriz russa que foi pro espaço É uma atriz estoniana E o diretor que é Klim Shepenka foi E eles foram E voltaram Nossa foram só dois e voltaram três Ainda acharam mais alguém lá Agora não sei se foram Ainda falaram assim E aí quer voltar com a gente pra terra? Trabalhar nesse filme? O cara falou Vamos pegar carona com vocês É né Eu ia na terça Mas putz complicado de descer né Eu vou hoje que é mais tranquilo Porque semana que vem tem feriado Eu ia na terça Mas cortaram o nosso orçamento Né? Pra fazer um certo projeto aqui Não sei pra onde o dinheiro voa É Ai ai Mas enfim Eles voltaram todos felizes e tal Como não ficar feliz né? Como não ficar feliz Sem relógio E Tão falando Nossa esses dez dias Parecia muito Mas foi pouco Aí Afinal o tempo voa Quando a gente se diverte Exato Aí o diretor falou Eu aproveitei Eu tava com a câmera boa Então eu fiz um monte de filmagem Até tipo Da própria terra e tal Pra ter uns Galera se vocês precisarem É então Tá no chatstock.com Baratinho Quer dizer caro Porque né Tem que devolver esse dinheiro Exato Tá no chatstock mesmo? Tomara Tomara que se subiram Já fizeram esse epilogue aí galera? Cadê o logger do filme? Mas no mesmo dia que eles voltaram Sai uma noticia de uma De um portal duvidoso Que ela esqueceu o carregador lá na estação espacial Pra ele voltar Eu vou ler porque é muito engraçado Gente Gente E essa noticia replicou Em todo qualquer lugar Hoje É sete e trinta e cinco horário Em Moscou Pousou a equipe de filmagem Que desceu da nave espacial Seus MC18 Os funcionários da Roscosmos Que estavam lá Encontrando a equipe Decidiram primeiro ver o material de filmagem Mas não encontrá-lo Não HD Não Cala a boca Mentira Não é possível Não é possível Além de dirigir Chipenka Exerceu as funções de cinegrafista Para fazer isso Ele tinha duas câmeras de vídeos com ele As cenas filmadas foram copiadas para o HD Todos os dias por Chipenka E os cartões de memória foram formatados E usados para novos filmagens Depois de cada dia de filmagem Aí abre aspas Meu Deus Meu Deus Depois de cada dia de filmagem Joguei tudo que filmei em HD externo Por meio do meu laptop Tudo foi copiado normalmente Mas quando abrimos disco no computador Não havia nada nele Não mano Eu não entendo como isso aconteceu Lamento o diretor Agora você lê Porque eu não consigo ler Mano Eu não estou acreditando Que cagada bicho Nossa senhora Os especialistas ainda não encontraram uma explicação para a perda do material Diferentes versões estão sendo apresentadas desde os efeitos da radiação cósmica e sobrecargas durante a atrizagem até os erros usuais de copiar arquivo Eu acho que foi esse aí Mano do céu A comissão A comissão de investigação por via das dúvidas vai apreender segunda-feira os documentos no gabinete da empresa de foi adquirido disco rígido Dmitry Rogozin disse que a perda de filmagem no espaço não afetará o momento de lançamento do filme Desafio As cenas perdidas serão filmadas no pavilhão Gork Oh Vendor Mas amor é fake news mas é muito bom Ah tá Tô falando é um portal duvidoso que lançou isso Era que eu já tava em choque aqui Falou mano Você é a cagada do século É a cagada do século Isso aqui pegou tão forte amor Que tipo Eles tinham que se explicar Mostrar não tá aqui Tá tudo aqui Tá tudo aqui Tem quarenta teras Quarenta horas De material De material e tal Mas essa notícia é muito boa E assim não gente não vai atrapalhar em nada A gente vai fazer isso aqui Ou seja não precisava ter ido pro espaço Inferno Mas é isso Precisava pra falar que a gente foi né Puta crítica social foda Porque o que essa notícia mostra é que não faz diferença nenhuma Eu também acho Só dá pra fazer aqui no galpão também Não os russos realmente não deixam essa história até o fim Eu acho que quando eu lançar o filme eles vão inventar mais alguma história Não com certeza eu tô doido já pra ver esse filme Meu Deus do céu cara Mas não é boa essa notícia Demais Demais Eu não sei como isso aconteceu Isso é muito russo Imagina só Eu imagino os caras inventando essa notícia E imagina eles gastando 100 milhões de dólares e voltando sem material Mas o passeio tá aqui ó Daqui ninguém tira Porque a gente A gente Eu e você A gente já trabalhou nos filmagens Sabe o que acontece E quando você vê aquele HD Que tem todo o filme né Lá E você sabe que esse trabalho de 50 pessoas Tá ali Orçamento inteiro Tá tudo ali Tipo Dá um midinho né Dá Mas eu lembro também Quando eu trabalhava com filmagem Eu tinha um cara que trabalhava comigo Que ele fala Se você tem um backup Você não tem backup Backup é no mínimo dois Então além do cartão Se você tem um backup Você tem que ter um segundo backup Se você não tiver o segundo backup Você não tem backup Que é esse tipo de coisa que acontece Então um só HD Não vale Tem que ser um outro método Sim Mas em um momento Tem um só HD Ah tá Em um momento da filmagem Tem um só É que isso é método né Tem gente que já no set faz mais de um Não Provavelmente hoje em dia sim Mas faz tempão que eu não vou fazer filmagem comercial 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 Sim Enfim gente Baita responsabilidade Baita Mas imagina eu voltar Puxa Nós estamos aqui gente Não Como cara Eu gravei tudo E pior que eu formatei os cartões né Ai não vale nem pra usar Ó Mas eu tenho essa foto aqui Que eu fiz do meu celular Pra mostrar pra vocês Que tava muito legal lá Cara olha aqui ó Essa aqui é ela Comendo com o pessoal lá da China Ó É um Como é que fala Essa pastinha Meu Delícia Pessoal lá Olha o pôr do sol É toda hora Porque a gente tá no espaço né Tô toda hora Esse solzão aqui Ó Olha esse bumerangue que eu fiz com ela Muito bom Ai 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 Eu vou virar que é isso mesmo É Ou no espaço ou aqui na terra As duas 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 A sério que a gente tá todo mundo falando Tá todo mundo Só se fala em outra coisa Só se fala em outra coisa Mas eu queria meio que passar pra vocês o que o povo russo acha dessa história toda Não que a imprensa fala e que o governo tenta passar a imagem né O povo tá muito Cricri Tá muito borocochou com essa história né gente Isso Ué amor você sempre consegue achar a palavra certa Ah eu sei Por qualquer coisa que eu sou aqui tô pensando achando tentando achar a palavra certa no ar Você já pega e fala Toma eu faço a entrega Isso Muito bom hein gente Muito bom então espero que a gente tá de volta no nosso canal Tu me espera Né amor Opa Opa Ó Vem novidade por aí hein Não sei A gente inventa alguma E essa Isso aqui vai ser Não se fala em outra coisa É Só se fala em outra coisa Não Só se fala em outra coisa Isso É tá Tá bom É isso aí Se inscreva no Instagram Vai que Se você fica com saudade da gente E Vamos abrir um canal de TikTok que é isso né Vamos Tô doido pra fazer uma dança Tu 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 No espaço Sim no espaço do merengue Ai é o merengue Tem wi-fi no espaço? Ai puta Tem que ver isso aí hein Acho que não tem não Acho que não tem Não? Ah mas usa o 4G então não é boa 5G É ela deve ter 6 É mais comprido Ela deve ter 7G 7G Tchau Tchau Tchau